DJ Mandrake, 100% original Ela se apaixonou pelo baile da 17 Onde a bunda dela sobe e a pepeca desce O DJ Mandrake, ela já conhece O NemJM, ela já conhece Vai piranha, me mama na 17 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 Famosa do Insta e rainha do Poquete Famosa do Insta e rainha do Poquete Ela se apaixonou pelo baile da 17 Onde a bunda balança e a pepeca desce O DJ Mandrake, ela já conhece O NemJM, ela já conhece Vai piranha, me mama na 17 Vai piranha, me mama na 17 Mago dos magos, tá ligado, né? Ela se apaixonou pelo baile da 17 Onde a bunda dela sobe e a pepeca desce O DJ Mandrake, ela já conhece O NemJM, ela já conhece Vai piranha, me mama na 17 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 Famosa do Insta e rainha do Poquete Ela se apaixonou pelo baile da 17 Ela se apaixonou pelo baile da 17 Ela se apaixonou pelo baile da 17 Onde a bunda balança e a pepeca desce O DJ Mandrake, ela já conhece One time, ela conhece Vai virar em cima e menos de sete Vai virar em cima e menos de sete